Tenho mais uma dica gastronômica para vocês. Nesse friozinho aqui em São Paulo com a garoa da famosa terra da garoa, nada melhor depois de uma boa refeição é você poder degustar de uma ótima sobremesa. Eu convido vocês para conhecer Sucré aqui no Itaí Bibi, na cidade de São Paulo. Que prazer conversar com a Gabriela Citron, que tem aqui, ela é uma descendência, é uma judia com descendência francesa e polonesa e que abriu um cantinho muito charmoso aqui em São Paulo. Primeiro, parabéns pelo projeto, lindíssimo, né? Obrigada, obrigada. Particularmente. Muito obrigado, né? Bom, você recebeu uma mulher tão bonita como você, eu começo muito bem o meu dia aqui, né? Eu que fico feliz pelo eleger, obrigada. Tudo bem com você? Tudo ótimo. É, eu tô sabendo que esse Sucré, aliás, nós viemos descobrir esse doce chamado Sucré, que é uma fórmula exclusiva desse pequeno lugar aqui em São Paulo, mas que traz um sabor gigantesco. Como é que começou a história, Gabi? Uma cliente minha que me pediu, ah, eu queria tanto um docinho diferente, uma bolachinha com chocolate, alguma coisa, então a gente aqui quer agradar todas as nossas clientes. Então a gente quer fazer todos os sonhos, desejos delas realizarem. Então começou a Sucré assim. Eu acabei desenvolvendo o primeiro, que era um sabor com chocolate ao leite e marzipan. Foi tanto sucesso que daí a gente aumentou a linha pra sete sabores. E eu gostaria que vocês experimentassem eles. Vamos começar pelo mazipan, né? Isso. E por favor, produção, me dá um mazipan que eu vou experimentando aqui, enquanto eu bato um papo com ela e falo um pouco sobre o sucesso da Sucré, que tem o seu charme e que não fica só no acabamento e no bom gosto do produto. Também tem uma inspiração dentro da loja, né? Eu vejo que vocês têm todos uns cuidados com embalagens, a mesma tomando meu café quando eu cheguei aqui, eu já vi que a mesa tá revestida com um papel diferente, qualquer proposta disso tudo. Acho que a primeira impressão é a que marca, né? Então a embalagem, o visual, a gente leva muito a sério. Com certeza o que tá dentro da embalagem tem que ser muito bom. Então a gente só usa ingredientes de altíssima qualidade, como chocolate belga, como alguns ingredientes orgânicos, enfim. A coisa do orgânico, Gabi, tá sendo muito utilizado hoje, né? As pessoas pedem tudo o que é orgânico. Às vezes a gente nem entende muito bem dessa questão orgânica e vai pedindo, né? Isso já, então, quer dizer que o orgânico já tá tendo muita influência dentro dos doces também? Também, também. A gente não encontra todos os produtos que são super bons, que são orgânicos, então a nossa produção não é 100% orgânica, mas o que a gente pode, ao nosso alcance, a gente usa. Como ovos, açúcar, as frutas. Um outro ingrediente que a gente usa muito é a flor de sal, também que tá super em alta, né? Na cozinha, principalmente com chocolate, o sal. Agora, como a gente pode, né, essa flor de sal combinar tão bem com chocolate, hein? Você que é uma gourmet, deve formar melhor pra gente, né? Uma combinação perfeita. O sal, ele tira aquele doce do chocolate, ele quebra, exatamente. E aí, ele valoriza o gosto. Então, em vez de você achar um doce como caramelo enjoativo, o caramelo com flor de sal é um doce que fica muito especial e dá vontade de comer sempre. E elas elaboram, em épocas temáticas, alguns doces diferenciados, né? Como esse de coração, que coisa mais linda pra dar de presente, né? Além de lindo, ele é delicioso. Ele é recheado com um dos nossos bolos que mais saem o sabor. Olha isso. Chama Red Velvet. Ele é como se fosse um veludo vermelho. Então, ele é feito de baunilha com chocolate e ele tem essa cor meio avermelhada, assim, que é um vermelho natural. Então, é muito especial pro dia dos namorados, tem tudo a ver. Ai, que água na boca, gente do céu. Junto com isso, vem brigadeiro. Então, é, e em volta, chocolate ao leite belga. É delicioso. Isso que é presente. Eu vou testar agora, você vai pegar pra mim lá, ó. Chegou, ó, o seu sucrier. Dani, vem cá, Dani. Deixa eu apresentar a Dani pra vocês, que é irmã da Gabi. Oi, tudo bem? Ela é meio avessa a câmera, mas eu chamo, não tem jeito. É comigo assim, fica à vontade aqui. Tudo bem com você? Obrigada, tudo ótimo. Que linda essa família, hein? Que os seus pais são privilegiados, né? Aliás, aqui, magrinhas, quer dizer que o chocolate aqui não tem influência em vocês, né? É que a gente trabalha tanto, é tanta correria, a gente come, porque é impossível resistir. Mas é muita correria, então dá pra manter a linha. É, porque no fim, vocês acabaram a escala de produção, não fica só aqui, né? Vocês acabam vendendo docinhos aí pras festas também, né? A gente faz muitos eventos sociais, casamentos, barmisfas, festas de 15 anos, maternidade e também corporativo. Vai além do nosso café. É, eu vi, ó. Esse sucrier, qual que é o de marzipan? Esse é o que começou a história. Isso. Olha que charminhzinho. Vou pegar aqui assim, direto, tá? Claro. O que você achou? Então, eles são camadas, né? São dois biscoitinhos, a base de amêndoa, tem o marzipan, tem a ganache de chocolate ao leite e em volta o chocolate ao leite belga. Temos caramelo com flor de sal, pistache, canela, framboesa, peanut butter e limão siciliano. E, Gabi, também tem um lance aqui que tem um bolo que não tem farinha. Como é que é essa história? Na verdade, a gente tem alguns produtos, mas esse bolo é o mais especial. Ele é feito com farinha de amêndoa, não vai farinha de trigo, é um bolo super gostoso, molhadinho. Não tem glúten? Não tem glúten. É, mas não para aqueles doentes, com aquela doença... Não pode nem... Exatamente, é, os celíacos, porque pode ter uma contaminação cruzada, então é para quem realmente quer cortar o glúten da dieta. Está todo mundo nessa moda agora, não glúten, não lactose, e você tem produto com isso também? Sem lactose, é. Sem lactose, que bacana. Enquanto eu como um pedacinho. Quer que eu segure aqui? Deixa, vai falando aí. Então, o bolo, ele é feito com farinha de amêndoa, chocolate, em cima ele tem uma cobertura, uma glaçagem de chocolate, que também é bem gostosa. E uma decoração, que a gente pode fazer a decoração personalizada. Já destruí tudo. Aproveita, que ele é bem gostoso. E a farinha de amêndoa? Isso, farinha de amêndoa. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Ai, como a gente passa a pau nesses lugares, gente, vocês não tem noção. Muito duro esse trabalho. Não, você está falando aqui, não dá para ver. Como é que é o negócio? Muito duro esse trabalho. Difícil, difícil, viu? Difícil. Vamos lá, Dani. E aí, gostou? Levíssimo. É, muito leve, né? Totalmente diferente. Diferente, gente. Muito bom. Hum, maravilhoso. Nossa, que delícia. Então, fica essa dica para você tomar um café da manhã, batendo um papo com os amigos, ou no final de tarde, um chá, um café, com um bom chocolate aqui da Sucre, que quer dizer açucareiro? Açucareiro, em francês. Hum, que delícia. Parabéns, viu? Fiquei muito feliz em conhecer vocês. Obrigada, adorei também. Obrigada. Seja feliz. Obrigada. E olha, esse coração aí, se você tiver obrigado, qualquer um perdoa, porque é muito lindo e saboroso. Gostoso. Adorei, adorei. Prazer, viu? Obrigada. Mais uma dica para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri